Gente, eu li... Vocês acreditam que eu li um capítulo e a minha cabeça tá assim, né, né, assim? Ela já sabia o que ela ia fazer nesse livro aqui, gente. Ela já sabia, essa mulher é uma louca. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Tô até tentando respirar um pouco mais porque eu tô muito, muito, muito ansiosa. O vídeo de hoje é o vlog de leitura de Casa de Chama e Sombra, o terceiro livro de Crescente City da série da Sarah J. Maes. Eu tô muito, muito, muito ansiosa e eu já vou falar um pouco disso aqui com vocês também, porque é um negócio que eu quero desabafar. Mas já vai deixando o seu like no vídeo, já se inscreve no canal e aproveita pra me seguir nas redes sociais porque eu vou fazer bastante comentários sobre esse livro por lá também. Vou criar bastante conteúdo sobre Casa de Chama e Sombra por lá também. Então, já fica, já faz tudo isso. E se você quiser comprar os livros da Sarah J. Maes, todos eles estão aqui no link, tá bom? Use o meu link e apoie o canal, por favor. Gente, eu comprei esse livro aqui na pré-venda e ele veio com alguns brindes, então eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, esse marca-página. Segundo, isso aqui que eu não entendi muito bem, tá? Ele é uma página mais transparentezinha, assim, com a Bryce, o Hunt e o Ron. E a Le Haba tá aqui no ombrinho dela. Mas, assim, eu não entendi muito bem a ideia dele, por ele ser transparente. Provavelmente eu não vi alguma explicação, porque é bem a minha cara fazer isso. E eu ganhei essa flâmula aqui, ó, de Casa de Chama e Sombra, porque eu já tinha... Eu peguei o de Crescent City 1 e 2 também, e aí eu peguei esse daqui também. Uma coisa que vocês precisam saber, eu não ligo muito pra brindes. Então, eu só comprei na pré-venda exatamente pelo fato de que o livro ia chegar hoje. E eu tava muito ansiosa pra comprar, na verdade. Quero mostrar pra vocês também essa edição, que ela tá sim... Olha, gente, eu acho que é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. É uma das edições mais lindas que eu tenho aqui na minha estante. E eu tô apaixonada, eu tô simplesmente apaixonada por ela. Eu tô mega ansiosa pra abrir esse livro e pra ler, gente. Sinceramente, eu tô até palpitando e eu vou explicar um pouco pra vocês essa sensação que eu tô tendo, pra ver se vocês também se identificam com isso. Há algum tempo, os livros da Sarah J. Maes, eles não me dão mais a sensação de prazer na leitura. Eu não culpo nenhuma coisa por isso, mas eu sinto que hoje em dia eu leio ele com muito mais vontade de comer o livro e de saber já logo de uma vez o que vai acontecer, porque ele me traz muitas sensações diversas e intensas, sabe? Inclusive, eu comentei isso no Instagram um tempo, em um stories, e muita gente me respondeu a mesma coisa, dizendo que realmente os livros da Sarah J. Maes não são mais um prazer pras pessoas, porque a gente fica tão, tão, tão ansioso pra saber o que vai acontecer. A gente fica tão... é uma coisa que eu tenho também, não sei se vocês têm, mas eu tenho essa sensação de que eu não gosto nem de ver as pessoas comentando sobre esse livro na internet, ou de comentar com alguém que também tá lendo livro, porque me dá um aperto no coração, uma ansiedade mesmo, de se a pessoa já me passou e ela sabe uma coisa que eu não sei. Não por ela saber essa coisa, mas por eu, tipo, ainda precisar ler muito pra chegar nisso, entendeu? Então, eu tô tentando trabalhar isso, eu tô tentando aproveitar essa leitura, e é por isso que eu acho muito importante e que eu vou fazer isso. Eu não quero pegar muitas conversas externas sobre esse livro, não vou me importar com pessoas falando sobre ele, porque eu quero ter a minha experiência, eu quero gravar toda a minha experiência aqui pra vocês, pra que talvez se torne uma coisa de lazer pra mim de novo, entendeu? A Sarah J. Maes, ela é muito famosa por escrever livros que deixam a gente muito ansioso pra saber a resolução, pra saber o que tá acontecendo, e ela tem uma escrita muito boa no quesito sentimentos, então a gente sente com intensidade o que os personagens estão sentindo também. Então, só de falar sobre isso já me dá uma super palpitação, assim, porque eu sei como é. Eu não senti tanto isso em Trono de Vidro, acho que até por isso que foi um livro que eu talvez goste mais, não sei. A Cotar foi uma grande turbulência na minha vida, porque quando eu li, eu li todos os livros de uma vez, tipo, os quatro primeiros, né, que é a trilogia e a novela, e eu simplesmente fiquei semanas sem conseguir ler mais nada. E depois que eu terminei toda a saga, que eu terminei o Acorte de Gelo e Estrelas, eu voltei no Acorte de Nevo e Fúria e li tudo de novo, tipo, um seguido do outro, porque eu precisava, eu tava sentindo falta desse universo, sabe? Eu acho que a série de E-mails, ela criou uma coisa muito boa de... da gente sentir falta daquilo, da gente ser dependente daquilo de alguma forma. Esse livro também tem algumas outras coisas envolvidas nele, que eu acho que me deixam muito ansiosa, que é o rumo que o universo tá tomando. Provavelmente, se você tá nesse vídeo, você já leu Casa de Céu e Sofra, então você sabe que os universos se fundiram, Crescent City e a Cotar se fundiram. É uma coisa muito delicada da gente abordar, porque pra dar tudo errado é um segundo, e pra dar tudo certo também é um segundo. Então acho que isso que tá me deixando um pouco mais ansiosa pra ver, eu espero muito que tenha dado tudo certo nesse livro e tal, mas enfim, vou começar a ler, vou trazer meus updates aqui, vou tentar gravar algumas reações em primeira mão das coisas que... dos momentos que eu li. Como vocês sabem, o vlog de leitura aqui, ele é um pouco mais despojado, então ele tem uma edição mais direta, mais engraçada e... não só engraçada, mas mais rapidinho assim, não é muito igual os vídeos formais do canal. E eu espero que vocês gostem bastante desse vlog de leitura, tá bom? Então vamos parar de enrolar, porque eu tenho certeza que isso daqui vai ficar mais de uma hora de vídeo. E vamos que... Ai, meu Deus do céu, respira, respira, respira. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô invadindo um pouco o vlog de uma mariana do futuro pra falar pra vocês uma grande novidade que aconteceu na minha vida e que eu quero compartilhar com vocês e avisar sobre uma nova oportunidade pra vocês também. Eu vou pra Londres em agosto de 2024 e eu vou fazer um intercâmbio com a C.I. Moca e com o meu namorado, o Tiago Novaes. Eles estão com esse grupo de intercâmbio que se chama King's Cross Magic Tour. Esse é um programa de intercâmbio de duas semanas em Londres. Incrível que eu tô mega animada. A gente vai estudar mais Stafford House. A gente vai conhecer vários pontos turísticos de Londres. O Big Bang, o Buckingham Palace. Vários mercados ali cheios de livrarias lindinhas. A gente vai conhecer também os estúdios de Harry Potter. E a gente vai num evento que dá nome a esse grupo que é o evento Back to Hogwarts que é aquele evento onde junta vários fãs de Harry Potter na estação de King's Cross em Londres. E todo mundo fica esperando o relógio bater 11 horas pra todo mundo, tipo, fazer aquela reunião de ingressar no Expresso de Hogwarts e voltar pra escola pra mais um ano letivo. É uma coisa super legal de Harry Potter. Ano passado encheu muito o lugar e esse ano a gente espera que seja bem legal também porque a gente vai estar lá, né? Obviamente. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque as vagas ainda estão abertas pra esse programa. E aproveita porque as vagas são poucas. Então se você quiser fazer parte desse programa de intercâmbio é só você clicar no link na bio que vai estar aqui na descrição e preencher o formulário que vai ser uma indicação minha, obviamente. E aí a Camila lá da Seimoca vai entrar em contato com vocês, vai conversar sobre tudo. Eu sei que a gente vai ficar em casa de família lá. Vai ser super legal, inclusive. E são quartos duplos. Então você vai ficar com alguém do grupo, né? Ou pode ser, acho que quartos separados, se eu não me engano. Mas na mesma casa, sabe? Duas pessoas na mesma casa. São famílias que prestam um serviço pra Stafford House. Então são pessoas que, tipo assim, é como se fosse um emprego mesmo, sabe? Eles prestam esse serviço. Então é tudo muito bem burocrático nessa área. Vai ser super legal porque a gente vai poder ser muito independente lá em Londres. Além de estudar o inglês, né? A gente vai poder passeá-la pela cidade. Pegar metrô juntos, inclusive. E vai ser basicamente como se a gente fosse um estudante lá em Londres. Não tem idade, tá bom? A gente tá trazendo pessoas, se eu não me engano, de 16 pra mais. 16 anos pra cima. Eu tenho 26 e eu vou nesse programa. Eu tô mega feliz. Então se você quiser fazer parte disso comigo, quem sabe a gente fica no mesmo quarto? Não sei, quem sabe? Provavelmente a gente vai ter muita conexão durante o dia. Então vai ser muito gostoso porque todos os programas a gente faz juntos. O Tiago também vai, né? Provavelmente vocês conhecem se vocês gostam de Harry Potter. Ele faz conteúdo de Harry Potter aqui pro YouTube e pras redes sociais dele no geral. Então vai ser muito gostoso. Entrem aqui no link, quem tiver interessado. Preenche o formulário e vamos pra Londres, gente. Tô animada já. Agora bora pro vídeo que vocês vão ver muitas reações aqui. Oi, gente. Tô lendo aqui. Tô bem no começo, na verdade. Acabou de aparecer um negócio que eu acho que já tinha aparecido no outro livro, que é a estrela em seu peito, no peito de Bryce. De alguma forma agia como um farol para o mundo original das pessoas estreladas. Então eu acho que é cada vez mais aquela teoria de que o povo estrelado era o povo original que ficava lá na região da prisão. Nossa, tô muito ansiosa. Eu acho que essa teoria vai ser concretizar a qualquer momento. A gente teve o primeiro povo da Lídia. Ela conversando com os Astéria e tudo mais. E inclusive com os dois reis féricos, que é o rei outonal e o pai do Cormac, que faleceu no outro livro. E eles não fazem ideia de onde a Bryce tá. Inclusive, eles não passaram essa informação de que não existe só o inferno. Existem outros mundos pra eles. Então, por exemplo, a Lídia acha que não tem porquê porque eles procurarem a Bryce em outro mundo se eles sabem que só tem o inferno. Mas aí, aos poucos, ela tá se ligando de que provavelmente deve existir outros mundos. Agora ela tá em Pritian, a Bryce. Junto com o Rising e com a Nesta. E com a Faye e todos eles, inclusive. E eles tão interrogando a Bryce pra saber alguma coisa. Mas eu já tô um pouco irritada porque a Bryce não tá pedindo ajuda ou não tá falando nada. Ela tá muito receosa, achando que eles podem usar ela de alguma forma. De usar o chifre de alguma forma. Isso me deixa muito ansiosa. São essas coisas, sabe? Essa falta de comunicação que me deixa mais ansiosa. Porque tudo poderia se resolver mais rápido. Porque, né? Mas eu tô lendo aqui e vou atualizando vocês até agora. Então, eu acredito que aquela teoria de que os estrelados faziam parte de Pritian vai se concretizar a qualquer momento. Eu quero entender como que tudo isso vai se resolver. E tem cerca de 900 páginas pra eu descobrir tudo isso. E eu já tô entrando em colapso. Adoro! Gente, tá. Eu volto com mais updates. Nossa, que harto nervosa. Temos mais algumas informações até agora. Sabemos que ela começou a contar sobre a Rainha Theia e o Príncipe Pelias. E a Ameren disse que eles já moraram lá. A Ameren é a que sabe mais coisas. Afinal, ela tá lá há muito mais tempo, né? Do que todo mundo. E, enfim. Ela tem muito conhecimento antigo, como a gente sabe. E que a Bryce começou a contar sobre os Astéria. E começou a falar o que eles tinham feito. Como que era a história original, oficial. E a história que todo mundo contava, né? Que é a que eles se alimentavam da energia das pessoas. E que eles dominavam tudo e tudo mais. O Rising falou que aquilo não tava na história deles. Só que a Ameren confirmou que estava. Só que ali, eles não tinham o nome de Astéria. Eles tinham o nome de Daglan. Tá inventando esses nomes. Só que eu não me lembro. Não sei se vocês lembram. Mas eu não me lembro de nenhum Daglan ser citado nos livros. Mas posso estar muito errada. E podem ter os Daglan, tá? É só porque eu realmente não lembro. Eu li recentemente de novo. Mas eu não me lembro disso de alguma história. Então, se vocês souberem. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu vou tentar dar uma procurada por isso depois na internet. Eu espero que tenha. Eu espero que esses Daglan já tenham sido citados antes. Provavelmente, ela inventou esse plot pra esse livro. E não foi citado antes. Mas isso não me incomoda de uma forma tão grande. Quanto algumas coisas me incomodaram em Casa de Céu e Sopro. Inventando plots do nada, assim. Então, até aí tudo bem. Porque como é uma história antiga e tudo mais. Pode ser que tenha se perdido com o tempo mesmo. Mas a Ameren sabia. Depois eles vão encontrar livros falando sobre isso. Então, até então, não me incomodou. Eu só tô um pouco nervosa. Porque agora ela pegou aquela... Isso daí, eu achei... Ai, sei lá. Também, né? É uma forma, né? Que nunca apareceu isso no livro antes. Então, enfim. A pérolazinha que ela engoliu pra poder falar a língua deles. E poder entender a língua deles também. Achei uma tecnologia super avançada. Tá bom, isso super poderia existir. Mas achei meio uma resolução fácil ali, sabe? Preguiça. Parece que as letras nas costas da Bryce se transformaram. E a Ameren falou que aquilo que tava escrito nas costas da Bryce. Que é, por amor, tudo é possível. Que foi o que a Danica tatuou nas costas dela com o pó do chifre. Também estava escrito no livro dos sopros. Tô descobrindo as coisas. Então, provavelmente... Essa história do Pelias realmente aconteceu. A gente sabe que o Aydas era apaixonado pela Theia. Porque a gente descobriu isso no livro passado. E o Pelias que matou ela. E umas coisas assim. Então, eu quero ver o que eles conseguem encontrar. E agora eu já tô começando a ficar um pouco mais calma. Porque eu já li os primeiros capítulos. E o prólogo. Então, eu já tô um pouco mais tranquila. Porque eu já tô dentro da história de novo. Eu acho que o meu grande problema era entrar, sabe? Ter essa vibe de entrar. Aí agora a gente vai pro Tarion. Então, eu tô bem curiosa. Eu esqueci algumas coisas do outro livro. Resolvi não ver resumo. Porque eu quero fazer o meu próprio resumo aqui pro canal. Que se Deus quiser, vai sair. E hoje eu gravei vários, inclusive. Por isso que eu tô com a minha voz rouca. Mas eu tô tentando deixar o mais detalhado possível. Então, eu tô vendo se eu faço em partes ou não. Enfim. E é isso. Eu volto com updates. No capítulo 2 ainda, gente. Pelo amor de Deus. Por onde eu começo? Agora eu vi onde que o Tarion tá. Junto com a Ariadne. Que é a Bragoa. Eles estão lá na Rainha Víbora, né? Como a gente já sabia no final do outro livro. Pelo que eu entendi. A Rainha Víbora tá usando do veneno dela pra alimentar o Tarion. Que é meio que uma droga muito alucinante. Que vicia. Então, eu acho que ela tá usando o Tarion como um brinquedo sexual também, de alguma forma. Depois a gente foi ver o Ethan com o Declan. O Mark, que é o namorado do Declan. O Flynn. E a Sigrid. Com as três duendes de fogo. Ela é uma alfa, né? Eu tinha até esquecido dessa parte. Que ela é filha do irmão da Sabine. Que ela exilou. E ela foi vendida pra esse astrônomo, né? No livro passado. E aí, agora ela tá de volta e tal. Eles estão tentando arranjar uma forma de descobrir alguma informação sobre o Run, o Hunt e a Bryce. Porque ninguém sabe absolutamente nada. Eles foram pra Pangeia, no livro passado. Pangeira. E ficaram presos lá. Não saíram mais. E ninguém tem mais nenhuma informação sobre eles. Eles só sabem que o Run e o Hunt, eles estão sofrendo tortura lá na Cidade Eterna. Eles não fazem ideia de onde a Bryce tá. E não tem nenhum registro sobre isso. Então, eles estão planejando uma forma de conseguir chegar até a Cidade Eterna. Pra conseguir salvar o Hunt e o Run de tudo isso. Aí, eles vão tentar falar com o Otarion. Pra ver se ele tem ainda algum contato com alguém das muitas águas. Pra poder levá-los de submarino naquele grande submarino. Que é basicamente uma cidade. Que apareceu no outro livro. Então, é isso que a gente sabe até agora. E eu parei exatamente... Começando o capítulo 3. Que eles estavam nesse mercado da carne. Pra poder falar com o Otarion. Quando eles sentiram o cheiro de lobo se aproximando. Então, assim... São essas informações que eu tenho até agora. E eu tô entrando no livro. Não tenho muitos comentários sobre isso. Mas queria falar uma coisa que me deixou muito ansiosa. Eu entrei no Instagram. E logo, o primeiro post era sobre uma menina... E o segundo post era exatamente isso. Falando sobre como Crescente City 3 era uma bomba. E que a Sarah não sabia... Não soube explorar o plot. Gente, vocês não tem noção de como isso me abalou. É muito bizarro. Eu não queria que me abalasse. E vocês podem estar falando... Nossa, Mariana, que boba. É só um vídeo, não sei o quê. Mas você tá lendo o livro. E aí, o meu maior medo... Vocês sabem. Várias vezes que eu falei aqui. Falei em perguntas no Instagram. Falei no Instagram, tipo, em vídeos. Que o meu maior medo é essa mistura de universos. Pra mim, pra dar errado, é um pique, entendeu? Então, eu tava imaginando que poderia dar errado as coisas em Crescente City. Só que eu ainda nem li. Então, pra mim, é muito difícil ver todo mundo falando como se já tivesse lido. E, tipo, o livro chegou ontem. Lançou ontem. Tá bom que vazou? Sim. Mas será que agora era o melhor momento pra gente postar alguma coisa sobre isso? Tipo, a maioria das pessoas não vai assistir esse vídeo porque não leu o livro. Então, tipo... Até que ponto foi uma boa decisão? Até que ponto não deixou todo mundo mais ansioso pra... Sabe? Ou desmotivado pra ler o livro? A gente quer saber a opinião. É óbvio. É uma opinião válida. Que todo mundo quer saber. Mas, tipo, até que ponto era o momento certo, entendeu? Eu fico perguntando. Mas, enfim. Não é da minha alçada. Eu não tenho que opinar em nada. E, tipo, não tem que falar o que é certo ou não é. As pessoas escolhem por elas o que elas decidem fazer. Mas, tipo, eu acho que eu talvez não faria isso. Eu não postaria um vídeo tão próximo do lançamento. E, na real, eu não tô nem criticando a pessoa que fez isso. Porque eu gosto muito da pessoa que fez isso. Eu só... Tipo, eu gosto do conteúdo da pessoa. Eu só fiquei meio chateada por ter pego, sabe? Esse vídeo por ter chego em mim. Porque eu queria, tipo, ler sem nenhuma opinião. E sem expectativa nenhuma. Queria pegar a minha vibe só, sabe? Mas é óbvio que isso não tem como a gente fugir, né? A gente tá sujeito a isso o tempo inteiro. Eu só fiquei chateada comigo mesma. Porque, tipo assim, não foi nem eu que fui procurar o vídeo. Eu abri o Instagram e foi o primeiro vídeo que apareceu pra mim, sabe? Tipo, na timeline. Enfim, tô tentando fazer com que não interfira na minha leitura. Pra que eu possa ler em branco, assim. Pra trazer todas essas informações pra vocês em branco. Eu tô muito animada pra descobrir tudo. E pra poder trazer minha opinião pra vocês aqui. E é isso. Tô muito ansiosa. Gente, eu cheguei no episódio. No capítulo 3. E aí... Eles perceberam que a tatuagem da Bryce, ela foi... Quer dizer que ela foi feita. Então, provavelmente, tem algum poder nela, né? Que a gente já sabe que é o chifre e tal. Mas a Bryce não quer contar. E aí, a Amren pediu pra trazer a Anesta. Porque ela sentiria melhor do que ela. Tipo, a Anesta sentiria se aquilo é um negócio feito melhor do que a Amren. Aí, eu fiquei me perguntando assim, ó. Tá. A Anesta sentiria. Porque a Anesta, tipo... Ela sente os objetos e tudo mais. Mas aí, lemos... É... A corte de chamas prateadas. E a Anesta não dá todo o poder dela em troca da... Da feira e voltar à vida com o nenê? Que poder é esse que a Anesta ainda tem? E eu sei lá... Porque, tipo, isso tem que ter acontecido depois de chamas prateadas. Vocês concordam? Pô, eu tô ficando louca. Tipo, que poder é esse que ela pressentiria, entendeu? A Anesta, tipo... Sei lá... Eu tô tentando não deixar me abalar. Eu fiquei meio confusa nessa parte também. Tô tentando não me abalar também. Porque eu vi que um monte de gente falando que é ruim. Se for ruim, eu vou falar. Mas se for bom, eu vou falar também. Mas eu falei pra vocês, né? Falei pra vocês que, tipo, pra dar errado... Uma união de... De... Universo é um pique, gente. Um pique pra dar errado. Essa mulher... Olha. Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Que já tá me irritando. Olha, nem... Nem 65 páginas... 65 páginas de livro. E já tá me irritando que a Bryce não tá falando nada pra eles. E que eles também não tão me ajudando. E que tá uma falta de comunicação. Enquanto isso, o Hunt e o Ron tão lá sofrendo. Sendo torturados. E... E ela não ajuda em nada. E ninguém ajuda em nada. E... Ah, meu povo... Olha, sem condições. Praticidade, meu povo. Vamos parar de palhaçada. Bom, informações que temos até agora. Sabine... E... Então... Eu achei que a Sabine tinha morrido. Porque os lobos estavam atrás do Ethan com a Sigrid e todos eles. E aí a Sabine encontrou eles. E aí ela disse pra Sigrid que ela tinha matado o pai dela e a irmã. E aí a Sigrid ficou possessa. E ela é uma alfa. Então, tipo, ela assim... Ela tava possessa. E ela pulou pra cima da Sabine e tal. Só que daí o Flynn tacou um tiro na cabeça da Sabine. Explodiu a cabeça da Sabine. Nossa! Nem uma pessoa não morre. Se alguém explode a cabeça. Mas tudo bem. Não explodiu. Ela ia... Tava... Ela com certeza se recuperaria dos... Né? Dos... Machucados. E aí eles foram correndo pro mar. Pra conseguir, tipo, aquele submarino pra eles fugirem. Aí depois... Essa foi a parte mais... Com respostas, assim. Porque a Lidia, ela... Tentou falar com o Run várias vezes pela cabeça. E aí eles estavam sendo total torturados. Eu achei muito engraçado, inclusive, quando... Eles estavam sendo super torturados. E aí o Run falou... Ah, vocês querem ouvir uma piada? E aí eles começaram a dar muita risada. Tipo, da desgraça deles, assim. Que eles estavam realmente juntos naquilo tudo, sabe? Mas aí a Lidia pediu pro Rijelos pra eles descerem lá até a Senhora dos Místicos. É isso? A Senhora dos Místicos. Que é uma senhora lá que cuida de vários... Pelo que eu entendi, cuidava de vários seres que estavam dentro de cristais, né? Tipo, igual a loba tava dentro do... Da câmara do tanque. Tinha vários lá também. Incluindo uma duende de fogo. A Rainha das Duendes de Fogo. Aí eu me lembrei que, tipo... Tem essa parada da Rainha das Duendes de Fogo, tipo... De ninguém saber onde ela tá, né? Nos outros livros. Eu não me lembro disso, infelizmente. Mas eu tenho vagamente, assim, a impressão de que... Disso. Então, ela tá lá. Ela é super poderosa. E ela tá sendo presa pelo Rijelos. E aí a Lidia quer essa Duende de Fogo. Pra poder fazer o Hunt falar. Pra causar um incêndio e fazer ele falar. E aí o Rijelos permitiu que ele ficasse uma semana... Que ela ficasse uma semana com essa Duende de Fogo. Só que eu acredito que ela vai usar, tipo... Pra tentar tirar ele de lá, né? Pra... Sei lá, botar fogo em toda a Cidade Eterna. Eu acredito que seja isso. Eu tô ansiosa pra ver isso, na verdade. Eu acredito que eles vão sair de lá em breve. Mas vamos ver. Tem a Bryce que... Eu tô vendo aqui. Eu vou voltar com updates. Mas, assim... Eu tô ainda entrando no livro. Então, eu tô um pouco confusa com todas as coisas. E não é nem questão de confusa. Mas sabe quando você tá se situando no ambiente? Tipo assim, ó... Faz tempo que eu não tô aqui. Tô tentando me lembrar das coisas e tudo mais. Então, eu tô me situando ainda. Mas... Enfim. Vou agora pra uma parte da Bryce. E volto com updates pra vocês. Eu combinei de ler até o capítulo 8 com a Mayara. Porque foi onde ela parou. Pra gente poder comentar. Porque eu tava até mal de comentar, assim, sobre o livro. Porque eu não tô... Ele tá me dando mais ansiedade do que tá me deixando empolgada. Infelizmente. Desculpa compartilhar isso com vocês, gente. Tipo, eu sei que vocês gostariam de ver... Tipo, saber que eu tô super empolgada lendo o livro. Mas eu tô muito mais ansiosa do que empolgada. Porque eu tenho que trabalhar. Eu não consigo ler o livro todo o tempo. E aí, eu fico ansiosa. Porque se a Mayara comenta alguma coisa comigo que ela já me passou... Eu sei que eu não vou conseguir pegar o livro até de noite. Porque é quando eu paro de trabalhar. E aí, eu fico super nervosa, sabe? Porque eu quero chegar logo aonde ela tá. Ela não me fala spoilers. Mas se ela falar, tipo assim... Olha, amiga, se prepara. Eu já fico nervosa, entendeu? Eu li mais um pouco. Eu tava pensando aqui que, realmente... Uma das maiores dificuldades, assim... Em você unir universos. Ou até mesmo você fazer um spin-off. Tipo, sabe... Por exemplo, Criança Amaldiçoada, sabe? Que é um livro depois dos personagens mais adultos e tudo mais. A dificuldade de fazer esse tipo de livro... É que você tem que ser muito fiel aos personagens. Tipo, os personagens dos dois universos, nesse caso. Então, eu acho que é muito mais difícil você fazer, por exemplo, a Nesta. Porque ela passou por muita coisa. E a gente conhecia uma Nesta de um jeito. Até a metade de chamas prateadas. Passou da metade pro final... A Nesta teve muitas mudanças. Então, eu não consigo reconhecer muito a Nesta que eu conheço aqui. Mas também não posso dizer que ela não mudou. Porque, cara... Chamas Prateadas foi total uma reviravolta na vida dela. Foi um livro muito bom nesse quesito, né? Tipo, vocês que acompanham meus vídeos já sabem a minha opinião sobre Chamas Prateadas. É meio complicado você entender a personagem, sabe? Tipo, você ver a personagem ainda. Tipo, a gente não viu nem um pouco da Nesta convivendo com eles depois de tudo que aconteceu. Então, é um pouco difícil de enxergar ela aqui. A gente não viu ela convivendo com as pessoas depois de Chamas Prateadas. Pra ver como é que ela tá reagindo, como é que ela tá agindo, entendeu? Então, aqui ela parece muito mais calma e centrada do que, na verdade, ela realmente é. Tipo, porque a gente sempre viu ela muito arisca, muito reativa. Então, ainda não tô conseguindo visualizar um pouco a Nesta aqui, sabe? Como a personagem que a gente sabe que ela é. Então, tá sendo um pouco difícil. Mas, ok. A Bryce conseguiu se teletransportar pra um lugar onde tinha vários seres, assim, abaixo da onde ela tava presa. Que era na cidade escavada. A estrela no peito dela tá levando ela pra algum caminho pra dentro dos túneis. E, inclusive, tipo, as bestas ficaram totalmente quietas quando ela passou por essas bestas. E ainda passou por um portão em direção ao túnel. Então, tipo, realmente parece que o lugar que tá chamando ela, sabe? E ela só tá indo. E aí, a Nesta foi mandada pra trás dela de volta. Mas, obviamente, ela tentou fugir e seguir o caminho dela quando teve um desmoronamento. Eu não sei como a Nesta não morreu nesse processo, né? Enfim, aí a Nesta concordou em ir com ela pra dentro, seguindo a luz. Mas acho que eu senti que ela conseguiu isso de uma maneira muito fácil, sabe? Tipo, ela só falou, ah, então vamos, né? Já que a gente não tem mais nada pra fazer, vamos seguir aqui. Sei lá, a Nesta seria mais desconfiada, talvez, sabe? Dificuldade de unir um universo. Já falei pra vocês, não falei? Pois então. Peraí de tempo. Gente, desculpa pela cara acabada. É que eu acabei de tirar a maquiagem. E, inclusive, tô com o meu Ben Jerry's. Gente, fazia muito tempo que eu não achava esse sabor de Ben Jerry's. É o Halford Baked. Que é com cookies e brownie. Eu gosto muito desse. E aquele só com cookies também eu gosto bastante. Aí eu vou jogar Hogwarts Legacy, ó. Mas antes eu tô terminando. Eu vou ler o capítulo 8. E aí eu vou parar. E eu vim pra comentar com vocês que eu acabei de chegar... A Bryce e a Nesta continuaram andando pra dentro da caverna. Quando um verme muito, 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 muito grande começou a atacar as pequenas criaturas que tinham lá. E esse verme não tinha olhos. Então, provavelmente, ele se ambientava pelo cheiro. Nessa parte, eu já falei assim... É o verme de Mindengard. Tenho certeza. Porque quando a gente viu Midgard... A primeira conexão que a gente fez com a Kotar foi esse verme de Mindengard. Mindengard é a primeira coisa parecida das palavras, assim. E ele apareceu lá em A Corte de Espinhos e Rosas, né? Que a Faye derrotou ele. E aí ele apareceu agora e justamente... A Nesta falou... Ah, esse é o verme de Mindengard. E a Bryce logo ligou com o Mindengard e falou... Será que era do meu mundo e tal? Não sabemos. Será que tem uma conexão dos mundos lá por baixo? Não sei também. Mas enfim... Não sei também. Tô entrando agora. E é isso. Eu fazendo mini vlogzinhos. Cada vez que passa o capítulo, eu descobri uma coisa. As sombras que estavam espreitando o Hunt e o Run... Eram o Príncipe do Fosso, que é o Apolion. E o Aidas. E aí... Eles, tipo... Falaram... O Hunt falou que a Bryce foi atrás dele. Só que eles sabem que a Bryce não chegou lá. E aí, obviamente, eles já suspeitam onde ela tá. E aí, o Aidas falou assim pra ele. Que eles precisam confiar nele pra fazer o que ele precisa fazer quando chegar a hora. Pra cumprir a tarefa pela qual seu pai trouxe você ao mundo. E aí, o Hunt disse que ele não tem pai. Só que aí, o Aidas falou... Você passou o tempo demais fazendo as perguntas erradas. A coroa preta que está em sua testa de novo... Não é uma mera punição dos Asteri. Ela existe há milênios. Existe uma teoria de que ele é filho do Rigelius, não é? Do Asteri? Eu não sei. Só sei que eles... Eles acabaram de falar que a tatuagem na cabeça do Hunt foi feita pelo Rigelius. Dessa vez. E não pela bruxa, né? Então, eu tô achando que realmente ele é filho do Rigelius. E ele é, tipo, um príncipe, assim. Só que eu não sei o que ele vai ter que fazer. E aí, tem toda uma teoria do Orion. Que ele é morto pelo seu amor. Eu não sei. Ai, gente. Nem sei. Eu só sei que... Se alguém morrer, tem que valer muito a pena. Tem que ser muito bom pra alguém morrer. Senão, eu vou ficar brava. Mas eu não sei. Agora tá começando a ficar legal. Porque foi a primeira vez que apareceu alguma coisa, assim. Pra inspirar alguma teoria. E pra eu ficar mais ansiosa pras próximas coisas. Mais ansiosa. Não aguento mais. Vamos ficar até que horas aqui nessa caverninha, gente? Conversando. Eu acho que tava na hora de encontrar alguma coisa, né? Meu povo. Pelo amor de Deus. 15 horas aqui nessa caverna vendo runas. Saiam daí. Será que vai ficar tanto tempo? Eu vi uma menina falando que vai ficar muito tempo na caverna. Eu vim aqui pra falar outra coisa também. Tava conversando com a Mayara. Sobre aquela parte aqui do livro dos Daglan. Lembra que eu falei pra vocês que eu não sabia se tinha falado em Acotar? E ela disse que ela foi pesquisar. E tá no capítulo 55. Eu não sei se é no capítulo 55 de Acorte de Nevoa e Fúria. Ou se é no Acorte de Asas e Ruína. Mas deve ser Acorte de Asas e Ruína. Porque o 55 do Acorte de Nevoa e Fúria. É o 54, 55 que todo mundo conhece, né? Então, tipo assim. Deve ser o do último livro. Não, não, não. Mentira. É de Chamas Prateadas. Lembrei que ela falou isso. Eu lembro que eu até falei pra ela assim. Ah, mas Chamas Prateadas. O Crescente Cili já tinha depois de Chamas Prateadas. Tipo, antes de Chamas Prateadas. Então, meio que assim. É um plot mais formado, né? Tipo assim. Se tivessem Acorte de Asas e Ruína. Aí, eu aceitaria um pouco mais. Mas como tá em Acorte de Chamas Prateadas. Ela já sabia o que ela ia fazer nesse livro aqui, gente. Ela já sabia. Essa mulher é uma louca. Para de ser doida! Bom, a Corsa foi até o covil da Rainha Víbora. E convocou todos eles que estavam lá, né? O Itam, o Declan, o Flynn, o Tarion também. Convocou todos eles para irem para a Cidade Eterna. Para poder salvar o Rune, o Hunt e o Baxian. Os Astérens estavam conversando justamente sobre qual deles eles deveriam matar primeiro. E aí, tipo, ela vai meio que organizar as coisas para que eles possam salvar os três. A parte que eu menos estou gostando de ler é a parte de Acotar. Por mais incrível que pareça. Porque eles estão só na caverna. E a Bryce e a Nesta estão andando, andando, andando. Caindo na água. Depois voltando. Seguindo a estrela do coração da... Inclusive, eu tô pensando em estar toda uma estrela bem aqui no meio do peito, assim. Tipo Bryce, assim. Enfim, não sei. Mas eles estão só andando e não tem muitas notícias. Agora o Azrael chegou com eles. Porque ele já estava nas sombras. Ele estava escondido nas sombras e tal. Então, ele está junto com elas. O que só confirma também aqueles trechos que foram lançados para a gente como spoiler um pouco antes, né? Que era justamente a Nesta, o Azrael e a Bryce numa caverna. Então, acho que daqui a pouco vai chegar esse momento que eles vão correr e tal. Mas não tem nada de muito novo. A gente viu o Baxen, o Hunt e o Rune conversando. E eles estão, tipo, criando uma amizade ainda mais forte entre eles. E agora eles decidiram que eles vão fazer alguma coisa para sair de lá. Então, eu acho que vai ser um negócio assim. Sabe, tipo... É que eu não posso falar. Eu ia dar um spoiler de Trono de Vida agora para vocês. Mas, enfim. Eu acho que a Corsa e eles vão, tipo, estar indo para salvar eles. E eles vão estar conseguindo sair de lá. Então, eles vão se encontrar nesse meio. E aí, todo mundo vai embora. Agora, o que eu fico pensando é que eu não sei onde eles vão ficar, né? Porque o mundo inteiro está tudo conturbado. Eu não sei que eles taquem fogo em tudo. E aí, entrem pelo portal e vão para a Pritian. Ah, eu não sei o que vai acontecer. Só sei que eu estou curiosa. Então, vamos ver o que vai rolar. Duas coisas importantes que eu li até agora. Que eu preciso atualizar. O Ethan, que teve que fazer a barganha para poder tirar o Tarion de lá. A Corsa, né? Que meio que falou para ele fazer alguma coisa. E a Rainha Vibora quis uma luta dele. Às 10 horas da manhã do dia seguinte. Do Ethan, né? E ele faria isso. E daí, depois que ele fizesse isso, o Tarion estaria livre, né? Para ir com eles. Só que está muito estranha essa conversa. Eu ouvi ela falando assim. Ai, se você ganhar, ele vai estar livre. Então, assim. E ela falou assim. Vou achar um combatente à altura. Então, vocês já sabem que vai aparecer, né? E a outra coisa é que a Lídia usou o celularzinho lá dela, descartável. Para ligar para a Ófium. Para poder solicitar agentes secretos da missão e tal. Tipo, rebeldes. Para poder lutar daqui dois dias. Só que a mulher falou que não tinham mais agentes. Tinha só algumas centenas. Mas a maioria deles tinha fugido. Para, tipo, se esconder depois do que tinha acontecido, né? Dois dias. Alguns dias atrás. Enfim. Que é o final do céu e sopro. Então, não tinha mais ninguém. Todo mundo fugiu. Mas aí a Lídia conversou com o comando. E falou que ela estava planejando um negócio que eles queriam há muito tempo. Então, eu acredito que ela está planejando meter fogo em todo mundo. Entendeu? Eu estou começando o capítulo 14. Só que eu já estou... Só pela primeira frase. Que é... O verme de Mendengard tinha, enfim, aparecido. Exatamente como o Bryce se planejara. Ai, eu até já li o restinho aqui. Que estava falando, tipo, ai... Que ela tinha deixado a mão dela... Que ela caiu, né? Daí ela se cortou na perna e na mão. E ela tinha deixado os cortes da mão abertos. Justamente para pingar sangue. Para chamar o verme de Mendengard. E eu já estou com raiva da Bryce. Eu vi muita gente falando que ela era a pior protagonista. E assim, eu estou tentando entender um pouco. Porque, por exemplo, isso me irritou. Mas o que mais ela pode fazer para irritar? Porque assim, eu vi muita gente falando que a Bryce não conta o que ela está fazendo e a gente descobre. Só que, por exemplo, ele não tem muita moral. Então, também não, né? Porque esses dias eu briguei com a Mayara por conta disso, inclusive. Eu e a Mayara, a gente não briga por nada. A gente só briga por conta de livro. É impressionante. Quando ela fala um negócio que me irrita dos livros, a gente briga. Mas enfim, ela falou que ela aceitava justamente com isso, com a Aileen. Que ela está lendo o Trono de Vidro agora. Que a Aileen não conta para ninguém o que ela está fazendo. E do nada aparece alguma coisa que ela resolveu e que ela fez e tal. A Bryce está fazendo a mesma coisa que a Aileen. Mas por que a Aileen passa e ela não? Porque provavelmente ela está fazendo para despistar o pessoal de acotar. Que é o que a gente não gostaria que ela fizesse. Entra um outro ponto. Como que a Bryce... É isso que me passa na cabeça. Está me fazendo achar que ela é burra. Porque, tipo assim... Primeiro que ela está num mundo que ela não conhece ninguém. Até aí, tudo bem. Faz sentido ela realmente ser receosa com as coisas que estão acontecendo. Mas, tipo... Quem está em desvantagem lá é ela. Então, tipo... Por que ela não tenta falar tudo para eles para tentar conseguir ajuda? Eu entendo a desconfiança. Mas a desconfiança tem que parar a partir do momento em que ela vê que eles não estão tratando ela de uma maneira ruim. Entendeu? E, tipo... A Anesta e o Azrael... Eles não fizeram nada demais. Eles estão acompanhando ela nessa jornada. Então, por que ela chamou o verme de Mindengard? Vocês estão entendendo? Então, tipo... Não está fazendo muito sentido. Está sendo uma coisa só chata de ler. Porque daí a Aileen chamou para eles... E, meu Deus... Enquanto a gente queria, estava indo o quê? Uma amizade se formando. Sabe? Uma amizade sendo construída e tal. Amizade! Eu li mais um pouco agora. Eles acabaram de chegar numa porta enorme de ferro. O Azrael, a Anesta e a Bryce. E aí, a Bryce tocou nessa porta. Que tinha uma estrela de oito pontos desenhada. Oito pontas desenhada. E a porta se abriu. E aí, agora a gente vai entrar. E eles estavam conversando sobre tecnologia. Achei super legal. Tipo, porque é um mundo totalmente diferente do deles, né? A Anesta falou que ela já viu essa estrela de oito pontas em outro lugar. E não era na tatuagem dela, né? E tal. E aí, eu não estou lembrada de aonde era que ela viu essa estrela de oito pontos. Então, estou meio curiosa. Porque provavelmente ela vai falar em algum momento. E aí, agora eles estão, tipo... Ficando mais amigos. E era isso que eu queria. Porque eu queria que a Bryce contasse um pouco do mundo dela. E eles contassem do deles. E aí, a gente começasse a ver relações. Como, por exemplo, a relação de Urd com o Caldeirão, né? Porque falam que o Caldeirão é meio que o destino. E ele que tece a vida das pessoas. E é a mesma coisa que o Urd lá no mundo de Midgard. Agora, o Ethan também vai lutar. Eu não sei se eu disse aqui. Mas ele trocou com a Rainha Víbora de lutar, né? Acho que eu falei. E aí, o Tarion ia conseguir sair. Pra eles conseguirem ir salvar o Groom e o Hunt e todo mundo. E aí, o Tarion tá achando que a Rainha Víbora vai escolher a Dragoa pra lutar com o Ethan. Mas, eu acho que vai ser ou o Tarion mesmo. Ou o Minotauro. Porque eu entrei esses dias no Pinterest. E aí, tinha uma fanart de um Minotauro. Tipo, um metamorfo Minotauro. Só que não tava escrito, tipo, da onde que era, entendeu? Tipo, se era de Crescente City, de qualquer outro livro. Então, eu não sei se era de Crescente City. Mas tinha um nome, tipo, Elijah, alguma coisa assim. Eu acho que pode ser que seja... Aí, eu pensei que poderia ser também a Sabine. Só que meio fora de curva, né? Ou a própria Sigrid. Mas também não faz sentido. Então, enfim. Do Hunt, do Run, ainda não temos tantas notícias. O Run só passou algumas informações pra Lídia. E aí, ele falou pra ela que ela morreu pra ele. Mas eu tô achando isso... Ai, tá bom. Eu entendo. Eu não tenho muita paciência pra drama, sabe? Mas não é drama. Eu sei que não é drama. É só que eu queria que tudo se resolvesse. Mas eu sei que vai se resolver em algum momento. Vai dar tudo certo e tal. Mas, tipo... Eu queria que o Run só não ferisse tanto a Corsa, sabe? A Lídia. Porque, tipo assim... Eu acho que ele já entendeu que é o passado dela que condena ela. Mas... E, tipo assim... É que os personagens da Sarah James precisavam de terapia e de comunicação, né? Isso a gente já sabe desde sempre. Então, eu não sei nem porque eu tô questionando. Mas, enfim. Volto com o update pra vocês. Loucura. Bom, realmente parece que agora as coisas estão se concretizando. E muitas das teorias dos fãs estão se concretizando nesse exato momento. Porque começaram a falar da máscara, do chifre. Então, provavelmente o chifre é um dos tesouros nefastos. A harpa tinha sido deixada lá na prisão pra pessoas como ela. Pra que pudessem descobrir a verdade. Pelo menos é isso que a gente sabe até agora. Quando eles chegaram no fim, né? Naquela porta. Era exatamente a parte mais baixa ali da prisão. E foi exatamente onde a Nesta encontrou a harpa. Em cima da cabeça... Da cabeça, não. Da estrela de oito pontas. E aí, a Bryce começou a entender as coisas. E, tipo, tudo que tava desenhado ali naquela sala. Era a constelação, o cosmos de Midgard. Então, ela sabia os planetas e tudo mais. Ela entendia tudo aquilo. E aí, a Nesta falou que a harpa conseguia, tipo, atravessar mundos e tudo mais. E parar o tempo, inclusive. E aí, a Bryce pisou na estrela. E agora é o que a gente vai ver a partir de agora. Porque, tipo, provavelmente, quando ela pisou nessa estrela, alguma verdade vai ser revelada. E eu tô muito curiosa pra saber o que que é. Mas, assim, coisas que me irritam. Mas são em níveis pequenos. Pelo menos até agora, né? Que é, por exemplo, a Bryce precisava ultrapassar algumas proteções. E aí, o Azrael não queria que ela atravessasse porque ia ser perigoso. Mas aí, ela fingiu que tinha alguma coisa atrás dele pra ele se assustar e ela atravessou. Tipo, acho... Sabe? Sem necessidade. Esse, tipo... Sai uma coisa meio infantil. Fica um negócio meio irresponsável e maturo. A gente sabe que a Bryce tem um pouco disso desde o primeiro livro. Ela tem essa ideia de ser imatura e de fazer essas coisas, tipo, de correr sem rumo pro nada, assim. Então, eu entendo que é da personalidade dela, mas é como eu disse pra vocês... É como eu falo pra vocês, inclusive, na maioria dos livros de fantasia que eu leio. A gente gosta de ver personagens autênticos e que tenham uma personalidade, tipo, única e irreverente e tudo mais. Mas a gente também gosta de ver o amadurecimento desses personagens e a mudança neles, entendeu? Por exemplo, a Nesta é um personagem que, atualmente, eu gosto mais porque eu li Chamas Prateadas e, pra mim, o desenvolvimento dela em Chamas Prateadas foi incrível. A história de Chamas Prateadas não... Assim, não posso dizer o mesmo porque não acho que ela foi bem desenvolvida. Mas a personagem foi muito bem desenvolvida. Então, assim, eu queria ver um pouco dessa maturidade tomando conta da Bryce também nesses momentos, sabe? Pô, eu sei que ela tá num lugar diferente, mas será que a gente não queria ver ela mais consciente e sendo verdadeira com eles e falando... Lançando a verdade, falando, não, eu vou passar por ali e é isso, entendeu? Não sei. Eu não gostaria muito de ver ela imatura, sabe? Não tô curtindo muito essa vibe dela. E eu acho que isso que pode ter irritado o pessoal, mas não vou ficar supondo também. Isso me irrita. É o que eu tenho que passar pra vocês. Falei pra vocês que o Ethan ia lutar... Quer dizer, eu falei outras pessoas, mas a Sigrid era uma delas. Ela falou que a Sigrid... Que ele vai lutar contra a herdeira Fendry. É, pode ser a Sabina ou pode ser a Sigrid também, né? Que eu não sei ainda. Mas acho que deve ser a herdeira... Não sei. Vamos ver nos próximos capítulos. Só passei pra dar alguns updates, porque eu vou parar de ler agora um pouquinho. Vou voltar só depois. Primeiro update. O Rune, Hunt e o Baxian estão tentando escapar. E aí o Rune falou pro Hunt tirar a mão dele. Pro Hunt cortar a mão dele, porque daí ele ia conseguir sair das algemas e andar mais longe, né? Ia conseguir alcançar mais longe quando ele balançasse pra pegar uma das armas que tava presa na parede. E aí o Baxian falou que ele faria isso. Que ele faria isso no lugar do Hunt. Aí não vi a cena, a próxima cena ainda. E a outra cena é que o Rigelius conseguiu consertar a Arpia. Ou seja, ferrou. Porque ele falou assim... O Pollux falou pra Corsa... Ai, eu até estranhei que o Rigelius não te contou primeiro. Porque o quê? Porque a Arpia sabe que quem fez isso com ela foi a Corsa. Mas assim, eu fico pensando, gente. Nessas alturas do campeonato com tudo ferrado... Será que a gente precisava de mais uma coisa ferrada? Não podia, pelo menos, alguma vez na vida alguém sair por cima nessa série? Tá bom, eu sei que a maioria das séries... Da série de E-Mes acabam de uma forma boa. Mas forma boa, sim, entre aspas. Mas, tipo, tá tudo bem. Só que assim, essa daqui eu tô falando muito errado. Tipo, errado é a palavra do meio. Desgraça! Mano, eu cheguei na página 214. Olha, eu juro por Deus. Apareceu um holograma lá. E era igual a Silene. Que é a férica que a Bryce falou que aparecia no entalhe lá. Aí o Azrael falou... Ela se parece com a irmã do Ryzend. Aos tempos atrás, eu fiz um vídeo com a teoria de que a irmã do Ryzend é a mãe do Rune. Imagina... Todo mundo falou assim... Ai, nada a ver. Imagina a sua certeza da teoria, gente. E o que eu previ aconteceu. Essa Silene tá contando toda a história de como os féricos lá de Pritian passaram pra Midgard. Diz que essa teia aí é muito carnificeira. E que ela que queria o poder, então ela que queria outros mundos. Por isso que eles migraram pro mundo de Midgard. Ela acreditou nos Daglan e que... Tipo, o Rigelius que abriu o portal pra ela. E ela super acreditou porque era uma forma diferente dele. Então, ela foi mega enganada e mega sedenta pelo poder mesmo. Então, tipo... Foi dessa forma que eles foram até lá. E Pelias, inclusive, que conspirou com os Daglan pra poder levar a teia pra lá. Eles tão explicando ainda as coisas, mas dá pra entender muito melhor. Eu não tô muito incomodada. Mas eles falaram que o que os Daglan queriam... Era voltar ao país de origem pra destruí-lo por completo. E que seria, tipo, uma vingança que demoraria, sabe? Então, eu tô começando a suspeitar que talvez eles soubessem que a Bryce iria pra lá em algum momento. E que essa seria a vingança. Eles voltarem pra lá pra poder acabar com o Pritian. Mas não sei. Eu ainda tô lendo. Eu tô agora no capítulo 20. Eu acho que eu vou parar e vou continuar lendo amanhã. Mas... Eu tô gostando até agora. Tipo, não sinto que tem muitos furos pra mim até agora. Se você for ver, é uma história completamente inventada desde o princípio. Ela não inventou isso desde o primeiro Acorte de Espinhos e Rosas, sabe? Tipo, ela inventou depois de chamas prateadas. Depois de crescente círita. Então, já deveríamos esperar isso, né? Mas... Tá, até agora tá tudo sob controle pra mim. Vamos ver daqui a pouco. O que que começa o problema pra mim, tá? Já em chamas prateadas, quando apareceu esses tesouros nefastos, pra mim já é um problema. Porque, tipo, ninguém nunca tinha falado de tesouro nefasto nenhum. E aí, de repente, apareceu em chamas prateadas. Então, pra mim, esse é o maior problema, sabe? Porém, agora que já tá aqui, não tô vendo mais problema do que isso. Agora, a gente acabou de descobrir como é que o Aida se apaixonou pela Theia, né? Porque ela foi pedir ajuda pro inferno. Porque era uma das possibilidades dos Astéria. Acho que tava nas anotações dos Astéria. Tipo, que era outro lugar que tinha vencido eles. Talvez isso. E outra coisa que aconteceu é que a Sigrid morreu, eu acho. Porque ela tava lutando com o Ethan e ela é uma alfa. Então, tipo, ela não vai perder, entendeu? Só que eu fiquei pensando assim. A gente não sabe, tipo, o que que o Ethan é. Nem ele sabe o que ele é. Então, pode ser que ele seja uma alfa também. E aí, ele ganhou da Sigrid. Ah! Eu acho que agora foi... Gente, eu li... Vocês acreditam que eu li um capítulo? E a minha cabeça tá sendo... E assim... Essa Silene aí, ela casou com o Grão Senhor da Corite Noturna. Antepassado e antepassado do Rising. Então, o Rising também tem o poder estrelado. Por isso que ele brilha. Ele brilha? Ele brilha. Não lembro se ele brilha. Ali é muito tempo que eu tava... Gente, como assim? Não sei, mas por que. Mas eu não tô achando que isso pode ser impossível. Impossível, sabe? Não tô... Não tá me incomodando muito. Por que que será que não tá me incomodando muito? Por que que eu tô falando? Não é que eu falo que não é verdade ou não. É porque tem muitos plotes que eles são formados depois de um momento, né? Então, tipo, tem plotes que dá muito pra você perceber que foi muito mal feito. Tipo assim, eu vou explicar, tá? Vocês vão bater em mim, mas... O corte de chamas prateadas e os tesouros nefastos. Pra mim, os tesouros nefastos não são um bom plot. Por quê? Porque pra mim, ela inventou isso pra corte de chamas prateadas. Ninguém nunca ouviu falar de tesouros nefastos. E o problema dos tesouros nefastos é que, se eles sempre existiram, por que que em acotar, nos três primeiros livros, eles nunca cogitaram, tipo, usar os tesouros nefastos, entendeu? E é aí que entra o problema. Mas nesse caso, já tem os tesouros nefastos que ela criou em chamas prateadas. Então, tipo, não tô achando tão fora de ordem. Sozinha, né, também. Vamos ver depois que eu ver vídeos, assim, depois que passar um tempo eu ver vídeos. Pra ver se eu não acho que tem alguma coisa descompassada. Porque eu não lembro muito bem de acotar. A Bryce ficou com muita raiva da Selene, né? Porque ela viajou entre mundos e ela nem se preocupou em salvar o povo dela. Que pedia pra entrar na fenda e tudo mais. Então, foi um negócio bem pesado de ver. Ainda mais porque ela é descendente, né? E aí, enfim... Ah, agora me pegou um negócio. Tipo assim, o Ryze não saberia disso? Porque, tipo, a Ness até perguntou pro Azero. Ah, o Ryze sabe disso? E o Azero falou assim, não, ele não sabe de nada. Como é que ele não saberia, né? Na verdade, eu acho que ele sabe. Nem li essa parte ainda, mas eu acho que ele sabe. Mas ele não contou pra ninguém. Porque Ryzen é Ryzen, né? Por que ele teria os planetas, sabe? O planetário lá. Por que ele estaria procurando por outros mundos? Se não fosse por esse motivo. De ele saber dos Astéries. Faz sentido. Acabei de pegar um perigo aqui, ó. Tá valendo, né? Aí, Selene e Helena fecharam o portal, tá? Sabe o que me lembrei? Existe uma princesa Helena em Trono de Vidro, não existe? Tô mal lembrada. Ela que guia a... Aileen. Imagine se a princesa Helena é essa mulher de Trono de Vidro. Porque o que aconteceu? Quando a Selene entrou no portal pela harpa, o chifre suou. E ela não viu onde a Helena foi. Eu... Mas assim, eu simplesmente odeio. Não é só de acotar, gente. É outros livros também. De sangue cinzas tem essas coisas, às vezes. Eu odeio essa ideia de ressuscitar gente. Tá, por mais que sejam féricos, não se ressuscita ninguém. E não é nem questão de, tipo assim, aí é uma regra não ressuscitar pessoas. Gente, simplesmente é um fardo muito grande você ressuscitar um personagem. Tem que ser com uma propriedade muito forte e com um propósito muito grande. Porque senão não faz sentido você ressuscitar uma pessoa. Senão tudo fica fácil. Tudo fica, tipo, explicável, entendeu? Você ressuscitar alguém. Pra mim não funciona. E essa ideia de ressuscitar a Harpia, pra mim é péssima. Porque ela só funciona pra quê? Pra dar uma... Um sustinho na gente. Pra gente ficar com intenção, com a ideia, tipo... Nossa, ela vai contar as coisas da Corsa. E provavelmente ela vai ressuscitar com o raio do Hunt, né? Que já mostrou que o Rigelos pegou um pedaço do raio do Hunt pra poder usar pra alguma coisa. E com certeza vai ser, tipo, um Frankenstein, assim. Que ele vai tacar o raio e a Harpia vai renascer. Acho péssima essa ideia de ressuscitar pessoas. Eu acho que é uma falta de plot enorme. Uma preguiça de fazer plot bem feito. Ai, não sei o que botar aqui. Vou ressuscitar alguém pra poder voltar a ideia. Esse e o plot, tipo, ai, porque a Danica morreu e esqueceu de contar. Ah, vai chifrar barranco. Meus pais que falam assim. Vai chifrar barranco. Ai, eu indico. Quinze mil plot em cima da Danica que morreu e esqueceu de contar. Assim é fácil fazer plot, né? A solta é mais difícil. A Bryce ficou muito perda com a Theia e com a Selene e tudo mais. Porque elas não tinham deixado nada pra Bryce salvar a Midgard dos Asteri e tudo mais. Só que eu sabia que aquele poder tava lá embaixo, gente. Eu sabia. Foi justamente quando ela pegou o poder. O Azrael e a Nessa entendeu que o chifre tava nas costas, tatuado nas costas dela. Só que eu fico chocada. Porque ninguém conversa. Ela não explica que, tipo assim, a Danica... Toda a história. E aí ela fala assim. Ah, vocês vão me levar pro seu grande senhor. E aí vocês vão querer arrancar o chifre das minhas costas. E a Nessa fala. Ah, e se for necessário, vamos. Amores, não. Não, 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 não. Estamos em uma conversa civilizada. Podemos conversar. Podemos explicar as coisas. Se todo mundo estiver apto a conversar. É óbvio que ela ia se rebelar, gente. É óbvio que ela não ia... Ela ia ir contra eles. Tá bom que eles querem proteger o mundo deles. A gente entende. Mas, tipo, é óbvio que ela ia... Ai, sem tato algum. Enfim. Volto. Porque eu tô... Só vim porque eu tô possessa. Não tem uma história que uma das Astéries não tá lá mesmo? Não tem? Bom, agora temos uma Astéria em Ecotar, tá? Ela tava no sarcófago. Tava lá embaixo da prisão. Embaixo de tudo. Mas eu não consegui entender. Como é que lá tava o poder pra acabar com os Astéries? Se, além do poder, tava também uma Astéria dentro do sarcófago? Não desgostei desse plot, tá? Pra mim, tá normal. Só, tipo, tô pensando que vai... A mulher, assim, ela arranja problema pra ela. Ela arranja problema pra ela resolver. E aí, ela vai se afundando em mais problema. Ela vai colocando problema, problema, problema. Como é que nós vamos resolver tudo? Porque aqui, agora vamos ter que derrotar uma Astéria. Provavelmente, talvez, ela possa ser a chave pra resolver tudo em Midgard. Tava teorizando aqui, tá? Nós vamos ter que achar o portal pra poder levar a Bryce de volta. Pra poder levar junto o poder. Pra poder salvar a Midgard. E aí, gente, o problema é que nós vamos ter que reconstruir Midgard tudo de novo. Porque, pensa comigo. Um mundo que era governado por Astéria vai ter que conhecer um governo totalmente diferente. Vai ter que ser totalmente reformulado. Não vai ser uma terra de ninguém. Me lembrou, sabe o que? O que que me lembrou? Renegados. Me lembrou Renegados. Que era um mundo que tinha prodígios e humanos. Não, era um mundo só com humanos. Daí aconteceu alguma coisa que agora tinha prodígios. E aí, os humanos escravizavam os prodígios. Até que eles voltaram contra... Se voltaram contra os humanos. E agora, os prodígios que controlavam tudo. E os humanos, tipo, eram meras peças no jogo deles e tal. E aí, tinha os Renegados e os Anarquistas. Gente, é muito bom esse livro, tá? Mas, enfim. Me lembrou muito isso. Agora, eu vou voltar aqui à leitura. A Lydia tá tentando salvar os parça. Os parça, né? Libertou a Iritis. Muito bom. Mas, assim. Eu tô sentindo que o Rigeldo vai aparecer com a Arpia. Em algum momento, ela tá quase conseguindo salvar a Hunt e o Room. E aí, a Arpia surge. Que era postar conto. Mentira, não sei. Mas, eu tô só sentindo isso acontecer. Porque deu o raio pro Gels e tal. Tô sentindo que o Baxin vai morrer. Sabe por quê? Não sei se Sarah J. Maes mataria a Room. Posso estar falando aqui que ele vai morrer, né? Mas, o Baxin seria o mais correto. Porque ele... Correto entre aspas, né? Se for pra morrer alguém, que morra o Baxin. Porque ele já não tem mais amor na vida. E também não... Ele só tá lá pra ajudar. Esse é o meu ponto de vista, né? Não sei. Não dá pra falar nada. Eu sei que sim, ó. Vou falar uma coisa também. Vou desabafar sobre Sarah J. Maes pra vocês aqui, tá? Seguinte. Sarah... Todo mundo fala assim. Ai, nossa. Morro com Sarah J. Maes. Todos choram muito no final dos livros dela. E, realmente, a gente chora bastante. Mas, eu tava parando pra pensar que não morre uma pessoa importante nos livros dela. Só se for no começo. Tipo esse, que ele sente-se Doom. Que morreu a Danica e a Matilha dos Demônios. Só se for isso. Porque, de resto, não morre ninguém importante. Ela não vai matar nem o Hunt, nem o Room. Escuta o que eu tô falando. Nem sei se eu falei isso aqui. Mas, a Sigrid... Sigrid morreu, né? Porque o Ethan foi dar um golpe nela pra desacorçoar. E meteu-lhe a agarrar na garganta dela. Mas, aí, sabe o que eu fico perguntando? Por que botar essa menina no livro? Então, se ia me matar a menina no segundo livro. No terceiro livro. Ele, provavelmente, é um alfa, né? Agora que ele matou a Sigrid. Como que a Brice me solta a Astéria, gente? Que burra! Não é nem burra. É inconsequente. Achei ela inconsequente. Burra também. Juro por Deus. O que que passa na cabeça dessa garota? Ai, eu só respondo se você me soltar. Vai lá e solta. Pensa! Nossa, volta lá. Fala o que a gente vai fazer pra que essa mulher não saia daqui. Antes ela pensava, pelo menos. Agora nem isso nós estamos tendo, né? A Nesta foi nada aqui nesse livro, né? O Azrael também. Porque, tipo assim, eles estão aqui na caverna com a Brice. As únicas frases que eles falam são O que você fez? Por que você fez isso? Mais do que isso, não temos, tá? Tá? Tem uns momentinhos deles ali de conversar e tal pra saber mais sobre a Brice. Mas mais do que isso, nós não temos, tá bom? Outra coisa. Eles não têm mais poderes, tá? Porque até agora não vi muita coisa aqui, não. Não vi a pessoa que derrotou não sei o que. Não. Aí fui ler aqui, ai, um porra essa Brice abrindo o negócio. Pelo amor de Deus, você acha que a Nesta não ia falar nada? Você acha que a Nesta não ia se revoltar com essa garota? A Nesta? Aí, olha essa parte, que já tá me preocupando. Brice se virou para o caixão a tempo de ver a Astéria sair devagar, como uma aranha nascendo. O peito de Brice fornecia a única luz, tornando a pele pálida do monstro ainda mais branca, deixando o tom vermelho de seus lábios quase roxo. Seus longos cabelos pretos caíam sobre sua forma esbelta, acumulando-se na pedra abaixo dela como noite líquida. Vocês sabem quem essa mulher me lembra? Quem já leu Trono de Vidro vai saber quem ela lembra. E aí que é o problema. Se Saradimes botar Trono de Vidro nesta jossa, alguém para essa mulher, gente? Alguém fala para ela que não tá legal? Eu vejo ela fazendo entrevistas, essas coisas assim, adoro ela. Querida. Fez os universos que eu mais amo. Mas, amiga, tipo, uma hora é que a gente tem que se situar. Não é um negócio assim... Entenderam? Gente, olha, eu nem sei o que eu quero falar. Me dá aipio toda vez que eu penso em falar sobre isso. Mas, gente... Tá, matou a Astéria. Aí, insistiram para levar ela para lá. A Brice não quis voltar com eles. Como que a Saradimes me inventa que ela juntou o poder dela e abriu um portal? Ela esperava que de volta para o mundo dela. Gente, eu tô assim... Apática. Eu não tenho nem força para brigar. Eu não tenho nem força para brigar, gente. Eu não acredito que a Saradimes fez um outro... Uma p**** de um outro livro. Para passar 200 páginas, 270... 299... 300 páginas em Acotar, dentro de uma caverna, onde ela... Tá bom, teve respostas, mas agora eu não faço ideia do que a Brice quer. Voltando para o inferno. Se ela achou o mundo de origem, era lá que estava o poder, eu acho que ela vai para o inferno, né? Deu a minha teoria aqui. Mas por que ela vai abrir a p**** de um portal para entrar em qualquer outro mundo? Sabe o que eu tô com a sensação? Não sei se vocês tiveram isso também. Eu tô com a sensação de que tá tudo errado. De que pra mim não tá fazendo sentido nenhum. Mas que eu também não sei um outro sentido para dar para a coisa. Porque a Saradimes, ela enfiou tanta informação. Ela quis fazer uma graça tão grande com esse livro. A gente teve Nesta e Azrael. O tempo inteiro aqui, 300 páginas. Para depois, no final, ela voltar para o outro lugar. Foi só uma gracinha que a Saradimes quis fazer, né? Boa, estão em Pritian. E ainda não fez uma Nesta igual a que ela é. O Azrael e a Nesta, eles serviram somente, mas somente para colocar um povo de acotar lá. Só isso. Porque mais do que isso, não funcionaram. Eles só funcionaram para tentar fazer a Brice, fazer uma coisa que ela não ia fazer o tempo inteiro. Ai, o que você tá fazendo? O que você pensa que tá fazendo? Para do nada a Brice acabar fazendo o que ela queria mesmo. E ainda ficaram, tipo, falando, você vai voltar com a gente. E pra 15 vezes, você vai voltar com a gente e a Brice expandiu o poder. E matava todo mundo. E matava, não, mas explodia tudo. Você vai voltar com a gente. Explodia tudo. Você vai voltar com a gente. Ressuscitou a mulher. Sarah James. Pra mim não foi sentido algum. Pra mim não foi sentido algum ela meter um portal e passar para qualquer outro mundo. Qual que é a iniciativa dela? Tá, chega... Sabe o que é o pior? Vamos pro inferno. Beleza, vamos pro inferno. Porque lá as pessoas podem matar os Astéria. A Nesta acabou de matar uma Astéria. Por que que não conversava com a menina? Gente, não faz sentido pra mim. Beijo, tchau.